Como que a EMC está vendo o primeiro semestre do ano no Brasil? Aqui no Brasil foi um ano excepcional, até é um ponto fora da curva. Tradicionalmente o primeiro trimestre é um pouco devagar, esse ano superamos muito os objetivos traçados e o primeiro semestre vai acabar muito forte. Em relação ao segundo semestre, o próprio momento econômico do Brasil pode vir a impactar projetos que já estão sendo trabalhados, podem ser eventualmente postergados, mas a gente está muito otimista com o ano como um todo. Quem está alavancando esse ano? São os investimentos em computação na nuvem? É a venda de mais servidores para storage? O Big Data já está gerando negócio efetivo aqui no Brasil? Então, esse primeiro semestre foi basicamente em cima do nosso core, que a gente chama aqui, a parte de hardware, infraestrutura de storage, backup, virtualização, contingência, etc. Na indústria financeira especificamente, vocês já podem ter visto, discutido, muitos dos grandes bancos estão criando um second site ou criando os novos data centers, alguns dos grandes bancos particulares, até os públicos. E isso acabou alavancando a nossa infraestrutura básica, o nosso core da MC, que é o storage, backup e virtualização. Quer dizer, esse boom de data centers no Brasil incrementou a venda de servidores e o fato da produção estar local, isso também ajudou? Absolutamente ajuda, no momento que não só mostra para o Brasil o investimento da MC, mas nós acabamos tendo um benefício fiscal pela produção local. Os data centers entraram no novo regime especial de tributação da banda larga, os projetos vão ser desonerados. Você acredita que com isso a demanda para o data center do Brasil vai crescer ainda mais? O Brasil tem espaço para tantos data centers? É uma boa pergunta. Estava justamente discutindo esse tópico poucos dias atrás, temos visto o crescimento de data centers, eu realmente acho que tem um limite para esse crescimento. E no momento que, como você disse, o tópico cloud, é onde há service providers oferecendo soluções de cloud pública para as grandes companhias, e esses mesmos já têm os seus próprios data centers e estão construindo data centers, eu acredito que estamos chegando quase no limite em relação à quantidade de data centers. Dentro desse segmento data center, voltando um pouco para a cloud, quem hoje está mais investindo em cloud? Qual é a vertical que está mais investindo em cloud, na opinião de vocês? Na verdade, o que a gente tem visto, esse tópico cloud, ele está ficando mais maduro. Então, a abordagem nossa junto dos clientes, e a gente percebe que os clientes estão também, vamos dizer, digerindo essa maneira até como o MC coloca, é que o cloud, ele, cada empresa, ela vai ter o seu, o que a gente vê como tendência, seu private cloud, ele vai ter aplicações na cloud pública e aplicações que a gente chama de híbrida, que seria assim, um ambiente, uma aplicação rodando num terceiro, mas dedicado para essa empresa. Então, essas são os três blocos de ambiente cloud. O private cloud, que é a cloud interna, na verdade, é importante para o CIOs, para a área de tecnologia, ela até mostrar valor para a própria organização, que ela tem habilidade e competência para ser eficiente, eficaz, para prover serviços para os seus usuários internos. Então, por isso da private cloud. E o big data, tem aplicação prática? Estão comprando o big data no Brasil? O big data, definitivamente, é uma tendência, pelo próprio volume de dados que a gente vê, exabytes, zettabytes, etc. O volume de dados, pela quantidade de volume de dados que estão sendo gerados, o tópico big data, ele é, definitivamente, não é um modismo, é uma realidade. Em relação ao que os bancos estão, os bancos, a indústria em geral, estão trabalhando com big data, eu vou te dizer que hoje não conheço nenhuma empresa no Brasil que esteja usando o big data na sua plenitude. O que eu tenho visto, e estão participando de vários projetos, iniciativas e big data, aonde você vai usar volume, velocidade, valor, dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados, enfim. Essa é a maneira de você entregar valor para a empresa. A gente tem falado de eficiência operacional. Uma das maneiras de você melhorar a eficiência operacional, além de reduzir custos, é ter melhores produtos, conhecer melhor o cliente, conhecer o genoma do cliente, que até aqui o nosso desenho, aqui no nosso estande, é o genoma do cliente. Quer dizer, como conhecer melhor o cliente para poder oferecer o produto correto, na hora correta, no formato correto, no preço correto. Então, são muitas variáveis para você fazer o sizing, o tamanho certo da oferta para um cliente. Então, por isso que são esses dados estruturados e não estruturados. E dentro do tópico big data, hoje, as empresas têm as informações para criar produtos, criar valor, mas esses dados não estão sendo trabalhados. Então, a ideia do big data é usar esses dados já conhecidos, que a empresa já possui, e conectá-los para poder oferecer alguns produtos. Obrigado. Obrigado.